A Embrapes é uma empresa Santarena, fundada em 2012 com a finalidade de construção e administração de um terminal de embarque de grãos. O porto será instalado no bairro Área Verde, localização que, segundo o plano diretor do município de Santarém, é destinada à área portuária 2. Para o empreendimento, a Embrapes adquiriu terreno de quase 50 hectares, mas o projeto prevê que o porto terá 28 hectares de área construída. Às margens do rio Amazonas, a Embrapes vai construir uma infraestrutura retroportuária com armazéns, escritório de administração e para entidades de controle da exportação, área de convivência, balanças rodoviárias, tombadores de carreta, moega, oficina e almoxarifado. Os armazéns terão capacidade estática inicial de 220 mil toneladas de grãos e, na segunda etapa, serão 440 mil toneladas de capacidade. Para embarque dos grãos nos navios, será construído um terminal aquático com quatro dôlfins de atracação e dois dôlfins de amarração para os navios. No local do porto, a profundidade do rio Amazonas é de 18 metros na vazante, capaz de receber navios tipo Panamaxi, com capacidade de transporte de até 60 mil toneladas. São navios que podem cruzar o canal do Panamá e levar a produção brasileira até a Ásia com custos menores. O transporte dos grãos, dos armazéns até os navios, será feito por uma estrutura suspensa que passará sobre o furo do maicá, sem impedir a navegação de embarcações de pesca e turismo. As esteiras transportadoras serão fechadas e cobertas para evitar a dispersão de poeira. O projeto Embrapes consta ainda de um pátio regulador de carretas, que será instalado em uma área de quase 50 hectares. O terreno fica na comunidade de Estrada Nova e, quando foi adquirido, a vegetação já tinha sido alterada. Essa instalação poderá receber mais de 900 caminhões, tipo bitrem. Terá infraestrutura para caminhoneiros como área de convivência e restaurantes, tudo para ordenar a recepção das carretas que transportarão os grãos do Centro-Oeste através da BR-163 e que, na altura do quilômetro 18, entrarão em um acesso que cruzará a PA-370 à Curuauna e descerá até o porto da Embrapes pela Transmaicá. Esse acesso é de responsabilidade do município de Santarém e foi previsto quando a área portuária 2 foi determinada no plano diretor. Esse anel viário servirá a todos os portos instalados a partir da antiga TC Juta. O empreendimento trará benefícios sociais por meio da geração de emprego e renda. Durante a construção, estima-se que 700 trabalhadores sejam empregados para atender à necessidade de redução do custo Brasil. Como o projeto será realizado em duas fases, no primeiro momento da operação, o porto vai gerar mais de 142 empregos diretos e terceirizados. Somente isso vai injetar mais de 4 milhões e meio de renda por ano em Santarém. Na segunda fase, serão mais de 300 pessoas empregadas diretamente pela Embrapes. Como a cadeia produtiva do agronegócios é extensa, estima-se que a operação de outras empresas que funcionarão a partir do porto irá gerar mais de 2.800 empregos indiretos. Geração de renda que vai contribuir com a circulação de mais de 56 milhões de reais anualmente em Santarém. A sociedade também receberá benefícios por meio da geração de impostos. Como o empreendimento é um prestador de serviço, enfatiza-se que não será beneficiado pela Lei Candir, e, portanto, vai gerar impostos. Somente de ISS, a Prefeitura de Santarém vai arrecadar mais de 12 milhões por ano. Isso dobrará a arrecadação anual do município. O governo do Estado deverá arrecadar mais de 46 milhões anuais de ICMS, uma vez que haverá aumento do consumo de combustível, de peças de reposição e manutenção para caminhões que farão o transporte dos grãos. Para o governo federal, por meio da arrecadação de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, haverá um repasse de mais de 15 milhões de reais por ano. Com o aumento da arrecadação de imposto, o município terá recursos para realizar obras em benefícios da sociedade. Desde o seu lançamento nas comunidades, buscou se informar livremente sobre o projeto e seus impactos, conversando com a população da área de influência sobre as medidas que possam compensar os impactos que o porto poderá causar em uma gestão compartilhada de risco, onde estão envolvidos o poder público, a sociedade e a empresa. A Embrapes está submetida ao mais rigoroso dentre os processos de licenciamento, visto ter que apresentar um EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impactos Ambientais, e segue rigorosamente todas as determinações legais. Redução do custo Brasil, aumento da competitividade do agronegócio brasileiro, geração de emprego e renda, aumento da arrecadação de impostos, compromisso da Embrapes com o município de Santarém. Um projeto que respeita a legislação, ouve a população local e oferece a toda a região oeste paraense oportunidade de iniciar uma mudança rumo ao desenvolvimento com sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto